Opa, né Gangnam Style Fala meu povo Gente, muito tempo sem gravar vídeo Acho que três semanas E resolvi gravar esse vídeo aqui Eu tava na verdade fazendo essa introdução Que deu praticamente quase umas semanas Pra muitos eu acho que Se torna fácil, né Mas foi canseiro fazer essa introdução Mesmo que seja pequeno Então, de antemão eu já te peço Que dá uma curtida Curta nossos vídeos Clica aqui embaixo, curta E se inscreva no nosso canal Que isso vai ajudar pra caramba A gente tá fazendo outros vídeos E hoje eu quis falar Um aspecto geral que é a música Hoje com esse contexto Com esse cenário da internet Que tudo é mais fácil Tudo é mais rápido Você divulga uma música E de repente ela se esparrama Espalha na verdade Essas músicas virais Elas estão na nossa cabeça Elas não saem da nossa cabeça Na verdade, né Porque uma coisa É você cantar Uma coisa é você Estar o dia inteiro Com aquilo na sua cabeça Você sai pra trabalhar A música tá na sua cabeça Você tá fazendo outras coisas A música também tá na sua cabeça Bom, gente, me desculpa Eu estava tentando descontaminar É, descontaminar Tirar da minha cabeça Uma música aí Então, voltando ao vídeo Essas músicas Elas preguinam a nossa cabeça Na nossa mente E qual seria a melhor forma Talvez de tirar isso Da nossa cabeça Será que cantando outra música? Ah, é o amor Não Totalmente fora do ritmo Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente Também não Esse cara sou eu Esse cara sou eu O jeito mais fácil É você deitar no seu travesseiro Esperar a noite passar E quem sabe no outro dia Isso não esteja mais Dentro da sua cabeça Qualquer tipo de música Que você não goste Se torna um lixo Tente ouvir coisas Que você goste Quando estiver passando Aquelas músicas Que você não gosta Tape Os seus ouvidos Nossa Tô ouvindo a minha cabeça Olá pessoal Aqui quem fala é Do Ancles Castro Curta o nosso vídeo Clique aqui embaixo E dê um joinha Se inscreva no nosso canal Aqui em cima Conto com você Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau